Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Família, vamos dar espaço, família, vamos dar espaço Todo mundo pra trás, vai, todo mundo pra trás Todo mundo pra trás, por favor, vamos, vamos Vai, 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 vai E aí, família? Família, essa é a grande final da 59ª Batalha da Aldeia, certo? Lembrando que o campeão de hoje vai levar uma vaga pro Faces Festival 5 Elementos de Belo Horizonte, mano Vai ser pesado, do dia 12 ao dia 14 de outubro, mano Então, mano, não mostra não Em breve a gente vai fazer a notícia aí da van que vai estar partindo pra lá, certo? Então vamos lá, eu quero sentir a energia de vocês Eu quero, eu quero ver A minha rima é um tiro que dispara, o seu boné é da Harry, mas a minha rima é rara Eu vou rimando e espancando sua cara, que segundo round ele vai ficar falando Calvan, para! Você tá ligado, cara? A sua rima é ruim, isso é um verso de escancar Tá ligado? A camisa do suap é o papo, mas a minha rima tira o spank, então o carro é só subapo Você tá ligado? É assim aí, mistrato Se é povinho é mato, leozinho é comum MC igual vocês, um baixo qualquer um Por isso que a gente faz a rima aqui Você tá ligado? Quase para eu te distrair, te iludir, pra cultura contribuir Você tá ligado? Primeiro round é só de ataque Contra o otário que só responde a rima causa baque Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Não é só up, nem vai ser só o apo Na verdade, leozinho atitude, o carro é só o papo Você é fraco, você é só o papo Mas vai ter cacofonia, você resta só o caco Irmão, sou bem avançado, difícil de chegar Sou diferenciado, você é muito raro Você que concorda, MC Ruido, seu tipo é quase impossível de achar É, não, você é fracão, você quer fazer a rima Mas agora tá milhão Realmente o leozinho é só o baque Não, baque, notórios, big, tupac Várias vidas, vários ataques, várias rima Irmão, caô, agora cê desanima Eu sei que cê é antigo, cuzão Mas é batalha de igual pra igual, não quero discutir de geração Barulho pra cima do caô Barulho pra cima do leozinho 1 a 0, leozinho, leozinho, recomeça Sorta nó, DJ Aê, a cultura ainda vive, vou ter que concordar Ela viveu até você começar a rimar Ela você estraga, você não faz direito Hoje leozinho te bateu, você tá insatisfeito Carça, demora a pegada Eu vou fazer agora essa levada Venho com a penta do PSG e aí foi uma mancada É porque sem o Neymar no seu time cê não é nada Aê, palhaçada, é trame Hoje eu dou uma cafadinha Me chama de Cavani Ou se pá, outras fitas fi Você é o Cavani Não vou deixar cê bater o penalti Porque na verdade, mano, você tá de brincadeira O penalti que você conhece é só chuteira Mas agora você prepara É com o boot de skate mesmo que nós dá uma bica na sua cara Tamo junto, tamo junto, tamo junto É isso mesmo, não é questão de geração Já faz oito anos que eu rimo e ainda tô em ação Rima pra o CD, também disposição Põe aqui na minha mão, apelido pra esse cuzão Vai vendo, assim que a gente faz Lançando o que me dera, o carro é sagaz Eu sou pique o Neymar, depois a transferência Você é pique o Lucas, quando eu chego você perde em evidência Cê tá ligado, olha só, é assim Fazendo na minha rima, eu vou ter o fim Eu sou só o Caco, você só o Mané Eu sou o Caco, cuidado pra eu não rasgar seu pé Cê tá ligado, é assim que a gente faz, moleque Eu com a aula, dando aula de rap Cê tá ligado, moleque, aqui eu não minto Foda-se geração, rap é o linha infinito Rapaz, tô até arrepiado, rapaz, eu quero isso, senhor Muito obrigado, senhor Muito obrigado, quem vai começar essa porra? Infra, mano, paga Eu começo, é isso Terceiro round, Leozinho começa Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu Ele falou que eu sou o Lucas, eu sou sim seu animal Nem sei sendo o Lucas Moura pra você ter minha moral Mas você vai rasgar meu pé sem stop Rasga meus cagos que você vai ver o que é sangue de hip hop Cê tá ligado, mano, é o sangue de hip hop Que nunca sofreu na vida e foi criado em bairro nobre Cê tá ligado, é assim, situação Que viveu depois da infância e o que é apropriação Bairro nobre que nada Irmão, eu saí de lá, mas ganhou de você na batalha na quebrada Ele paga tanto de favela Mas se ele ganhar na mega-sena, você é o primeiro a sair dela O Caoa, pega escandando em caramujo Fui na favela e reclamou porque o tênis voltou sujo Cê tá ligado, olha só como é que é Bagulho é muito louco e você é mama, né? Eu fui para Pompeia e mando você ramela Cê foi pra bica de pedra só pra cheirar com prendela Aê, muita ramela sem toque Você cheirou com prendela e fumou crack com o nó Eu fui cheirar com prendela na avenida Fui pra longe de um lugar aonde ninguém cuida da minha vida Cê tá ligado, você que é fã O carro de um 15 é povinho e com você é bato Que lesão, povinho é mato Cê pode acabar com uma vida minha Tenho mais seis, as mina me chamam de gato Mas tem poder, meu amigão Mas na batalha eu não sou gato Eu sou feroz, eu sou um leão As mina te chamam de gato, tudo bem Tu tá checha gatinho e você não come ninguém Eu tô chegando assim, assim é mulher tarde Vou levar com o leãozinho e batalha Porque aqui nós é mais dois Marulho pra votar Aê Vamos pra votação, família, vamos pra votação Vamos votar pra um só e grita com vontade, hein Marulho pra quem gostou, nas imas do Léozinho Marulho pra as imas do Cauã Léozinho Cauã Cauã dois a um Cauã Campeão da história não arrima sem hipocrisia A história não tá feita, nós escreve todo dia Os moleque começando e dando mau trabalho Por isso que eu respondo, eu amo rap pra caralho Cê tá ligado, todo mundo unido numa terça Fazendo uma rima que no fim ninguém esqueça Junto pros moleque, vão mandando meu rap Representando em trap, quebrando tudo em bumpepe Bike na mão, disposição pra falar para os outros Tudo está ali é da hora e nós não é só louco Nós tem consciência, coração sempre mais escuro Rap é fronteira, a gente nunca ergue muro Sem segregação pode vir microfonia Que eu rimo a cabela e sigo aqui pelo meu dia Mas agora eu passo a bola para o Léozinho Que até o Ipiranga é muito longe o caminho É nóis bonecão do parabéns pra caralho Por cê ter sido campeão, valeu Realmente não se esqueça Independente se tá soprando aqui, só poucas cabeças Pros clã eu agradeço pra caralho Os renter mais ainda que ajuda meu trabalho Pode criticar, que cê só me ajuda Sabe foi o Thiaguinho E que Deus me acuda Pro mano Dimas que veio lá do Espírito Santo Ele faz um trampo da porra irmão, isso eu garanto E pra quem tá falando demais, valeu Eu fiz o freestyle isso aqui já esclareceu Independente moleque eu mando bem Eu perdi mas vou voltar aqui na semana que vem Tá na final toda semana tá chato também